Aeroporto de Congonhas, voltando para o Rio de Janeiro. O show ontem foi maravilhoso, muito bom, né? Tem que dizer, a gente tá aqui esperando agora, são... 1h30 e 40, né? Chegamos aqui no aeroporto, o Daniel tá na fila, comprando algo pra comer, porque ele tem fome. Ele vai comprar uma coisa pra comer, eu tô emponturrado, então eu vou ficar sabendo alguma coisa pra ele ver, porque eu tô morto de sede. O voo se é daqui 3h10, ou seja, vou ficar um pouquinho esperando, né? Ver o que vai acontecer. Né? Ai, Senhor Deus, tô cansado, morto. O show foi muito bom, mas olha, tô muito morto, muito, muito, muito. Vocês não fazem ideia, aquela mulher, ela faz coisas que eu nunca acreditei que ela fizesse. Ela pula, ela dança, faz um microfone na mão, caraca. Enfim. E o Daniel tá comprando algo pra comer ainda e beber. Olha que bonitinho o modelito dele, ó. Viu? É, pois é. Daqui a pouco eu boto, quando ele chegar aqui, o resultado da compra dele, tá? Beijo, tchau. 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 Tchau.